Se você tomar vacina pra quê? Pra ter anticorpos, não é isso? A minha taxa de anticorpos tá lá em cima. O senhor tá falando, né? Não, eu te apresento o documento. Eu tô com 991. São os médicos aqui que fazem. Traz aí, traz aí. Vai trazer o documento, eu vou mostrar aqui. Então, eu tô bem. Eu vou tomar a vacina pra Coronavac, por exemplo. Que não vai chegar a essa efetividade. Pra quê que eu vou tomar? Tá? Agora, todo mundo já tomou vacina no Brasil. E pra que todo mundo tomar, eu vou decidir o meu futuro aí. Tá procurando aqui o síndio aqui. Vamos lá. Doutor Queiroga, dá uma olhada aqui lá. Vamos lá. 991. Tem que fazer os anticorpos neutralizados, senhor presidente. Tá bem, mas o senhor tá bem. Mas o senhor precisa se vacinar. Você já fez o teu também aqui? Não, eu não fiz, não. Eu tomei aquela vacina lá, né? Como é que dá exemplo? Aquela de vírus inativado.